Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, sempre, claro, baseado no nosso amado Evangelho. Luz e paz ao seu coração, muita luz e paz para a sua vida! Gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre um trecho de Jesus, uma passagem linda, quando um jovem procura seguir Jesus e ele fala que Jesus esperasse ele enterrar o pai dele, e que ele já ia. E aí Jesus fala assim, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Eu até fiz um comentário sobre isso no Evangelho no Lar de ontem, mas eu acredito que esse é um assunto que merece uma repercussão mais ampla, porque é muito profundo e tem tudo a ver com a aula de ontem do Bersol Tumul, em que nós falamos sobre vida quântica e espiritualidade, e o que impede a gente de ter realmente essa vida abundante e extraordinária. Porque veja bem, eu tenho certeza que se você está aqui escutando essa pílula, e você sabe que o foco da nossa pílula é a espiritualização do ser, no mínimo, se você ainda não é uma pessoa espiritualizada, você tem curiosidade em saber mais sobre o assunto. No mínimo, você está com alguma dor, algum problema, alguma dificuldade que está tocando, está te convidando a se sentir mais conectado com Deus, com você. Você está buscando o significado da vida, não é isso? Tentar entender o porquê de tantas coisas que te acontecem ou como enfrentar ou lidar com alguns desafios na sua existência. No mínimo, isso para dizer o mínimo. Isso tudo é exatamente o que Jesus disse para o rapaz. Jesus, quando convida o companheiro a deixar os mortos, enterrar os seus mortos, é claro que Jesus não estava sendo insensível, óbvio, de dizer, olha, seu pai morreu, larga ele para lá. Não, era uma metáfora. O que o Cristo estava dizendo para ele? Olha, o pai que você conhece não está ali naquele corpo. Esse pai já desencanou. Tipo assim, ele fechou o ciclo dele, ele seguiu. Agora você tem que cuidar da sua vida. Então, o que Jesus está dizendo nas entrelinhas para nós com essa história? A gente se aprofunda demais. Ele está dizendo o seguinte, cuidado para você não se apegar a processos que não fazem mais sentido, que você julga que tem vida, mas na realidade não tem mais. Gente, isso é muito sério. Pensa comigo. Quantas vezes eu e você, por falta dessa vigilância, a gente fica em relacionamentos doentes, relacionamentos abusivos? Eu falei disso ontem à noite. Quantas pessoas estão em relacionamentos abusivos aí? Reclamam, mas não tem um plano B, muito menos um plano A para sair disso ou para lidar com isso. Quantas vezes a gente reclama de um emprego que não gosta ou que não tem, mas também não tem um plano para melhorar nossa posição profissional? A gente reclama da solteiriça, reclama do casamento, reclama do namoro, mas também não faz muita coisa para resolver essa questão. Às vezes a gente reclama da saúde que tem ou do que não tem, mas também não sabe exatamente o que fazer para resolver. Então, assim, cuidado, porque você está sendo morto e enterrando morto. Sabe a pessoa que vive na queixa reclamando todo dia, toda hora? É exatamente o oposto do que é uma vida quântica, que a gente defende, que na realidade Jesus defende. O que é uma vida quântica? Uma vida quântica é uma vida incrível, mesmo estando na Terra. Mesmo você tendo dificuldades financeiras ou problemas de saúde, é possível viver uma vida quântica? Com certeza! Porque você começa a viver uma vida quântica de dentro para fora. E, ao mudar o seu estado íntimo, ao mudar a sua maneira de pensar e de se relacionar com a vida ou com o que está do seu lado, você muda toda uma estrutura de vida ao seu redor. E é isso, talvez, meus amigos, que seja a nossa maior dificuldade. Porque a gente é educado por oposto. A gente quer que os problemas se resolvam para a gente se sentir motivado e feliz. E, por incrível que pareça, é mudando o nosso estado emocional que os nossos problemas vão começar a se resolver. E, se eles não se resolvem por si só, ao mudar o nosso estado emocional, a gente muda a nossa forma de enxergar o problema. Aí, uma coisa que para você era terrível, você tira o peso, entendeu? Vamos supor que você tinha um problema que te incomodava no nível 10, na escala de 1 a 10. Na medida que você se torna uma pessoa mais madura, mais serena, você começa a olhar para o mesmo problema com nível 2. Você fala, meu Deus, como é que eu fiz isso comigo? O problema é o mesmo. Mas, agora, você olha para ele com muito mais leveza. Você vê que a dificuldade não era o problema, mas era a forma como você lidava com ele. Então, meus amigos, a vida quântica, essa vida abundante, espiritual, né? Essa vida crística, que o próprio Cristo nos convida a aprender e a viver, nada mais é do que um convite a deixar os mortos enterrar seus mortos. O que isso quer dizer? Entenda, tem pessoas que ainda não estão nessa vibe do despertamento espiritual. É um direito delas, como até outro dia nem eu nem você estávamos. Então, siga você o seu caminho. Mesmo que essas pessoas estejam na sua casa, não permita que elas atrapalhem a sua jornada. Não, Ricardo, você está me dizendo para eu ser egoísta e só pensar em mim? Óbvio que não, né? Eu estou dizendo que para você ajudar essas pessoas que não te enxergam e não valorizam o caminho espiritual, você precisa se espiritualizar primeiro, senão daqui a pouco você está brigando com elas com raiva ou vai ficar igual a elas. Gente, entenda uma coisa de uma vez por todas. Caixa d'água vazia não abastece as torneiras de ninguém. A gente só pode compartilhar orientação, amor, carinho, sabedoria, se a gente tiver. Se você não tiver, como é que você vai dar isso às pessoas do seu lado ou vai ajudar o mundo a ser melhor? Bem, resumo dessa história toda, cuide de você. Entendeu? Cuide da sua mente, do seu coração. Permita-se pensar numa vida quântica, uma vida em que você sobe de elevador e não mais só de escada. Permita-se se libertar daquilo que esteja mais próximo do que Jesus falou dos mortos enterrarem seus mortos. Que Deus abençoe que essa metáfora faça sentido para você e que ela possa te ajudar a cair algumas fichas e que realmente você possa fazer o que te cabe. Porque, gente, eu repito, quanto mais a gente se ilumina de verdade, mais o mundo se ilumina conosco. Do mesmo jeito que quanto mais pessoas ainda ficam presas na escuridão, mais a humanidade também está escura. Então, vamos fazer a nossa parte para a gente ajudar o mundo a mudar. Tá bom? Na nossa aula do Bessal Tum, nosso objetivo é esse. Tem muitas aulas ainda. Eu vou falar em uma das aulas como que a gente se comunica com os nossos amigos espirituais que já desencarnaram, para os nossos parentes. Nós vamos ver as diversas maneiras que isso ocorre, o que é sério e o que não é. Nós temos uma aula sobre abundância e espiritualidade que é linda demais. Nós temos uma outra aula ainda para a gente poder falar da nossa relação com os anjos da guarda, com os espíritos protetores. Olha quanta coisa incrível ainda essa semana. Então, não perca a série do Bessal Tumulo daqui a pouco. Logo mais às dez para as oito da noite, a gente abre a nossa sala. Estou te esperando. A aula de hoje está imperdível. E assista as gravações antes que a gente tire elas do ar. Tá bom? Deus abençoe o seu coração. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Até breve! Até muito, muito breve!